Que a paz do Mestre Jesus esteja em nosso coração. Sejam muito bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, o livro Passos da Vida. O que mais sofremos? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la, não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento, não é a doença, é o pavor de recebê-la, não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros, não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo, não é a própria pequenhez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido, não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvires. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema. O pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Albino Teixeira Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Obrigado.